Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen E o rapaziada trazendo mais um vídeo pra vocês Um vídeo bem rápido inclusive pra falar sobre o Galaxy A01 Porque o pessoal tá aí mano, desesperado né rapaziada E também tá ficando bem estressado aí Ou estressada por conta do Galaxy A03s receber o update E até agora o Galaxy A01 nada de receber Tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai ser apenas teoria Então chega deixando o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação Pra você poder ficar por diante de tudo que eu publicar aqui no nosso canal E sem mais delongas, solta a vinheta e bora para o vídeo Bom galera, vou mostrar pra vocês aqui mano O que que tá acontecendo rapaziada O Galaxy A03s pessoal, ele recebeu a atualização Hoje no dia 17 do 8 E você pode ver o change log né O One UI Core 4.1 E aqui você pode ver que ele tá pesando aqui 1,7GB né galera Juntamente veio com a RAM Plus Que você pode alterar por ser versão 4.1 da One UI Como o próprio Galaxy A03s já recebeu a atualização para o Android 12 Contagem regressiva para o Galaxy A01 receber Muitas pessoas também perguntou né Falando bem assim Quero ver se a Samsung vai conseguir atualizar esse tanto de aparelho Nesse final de mês Galera, se você for voltar um pouquinho no passado No ano passado, no caso A Samsung atualizou 3 modelos de uma vez pessoal Isso em um único dia só E ainda em poucas horas de diferença pessoal Ela atualizou o Galaxy A01 Galaxy A30s E Galaxy A11 Tudo de uma única só vez Galera, então mano Se a Samsung fez isso cara Como que ela não vai conseguir atualizar Esse tanto de aparelho Em apenas no final do mês Bom, já estamos no dia 17 Então quando chegar amanhã Dia 19, dia 20 Contagem regressiva para o update chegar Para o Galaxy A01 pessoal Então fica atento Fica atento aqui no canal Que logo logo Quando você menos esperar Você vai ver a notificação Que vai aparecer na tela do seu aparelho Chegou o Android 12 One UI Core 4.1 Para o Galaxy A01 Como eu sempre faço Para vocês Tá certo? Então fica atento aqui no canal Contagem regressiva A partir de amanhã Você pode até ficar verificando Já se vai estar chegando o update No seu Galaxy A01 Porque a Samsung Eu costumo atualizar No final do mês pessoal Então fica atento Cara aqui Foi o que aconteceu no ano passado Também quando atualizou Esses três modelos De uma única só vez Ok? Então galera é isso Mas eu vou ficando por aqui E nós se encontra No próximo vídeo Valeu